Seu carro também tem que estar bem higienizado, né? Principalmente no momento de pandemia, o carro também tem que estar zeradinho. A nossa indicação aqui pra você é lá no Zezinho, Estética Automotiva. Fica lá no bairro dos Alemães, na Alfredo Guedes, 195. Ele vai deixar seu carro bonito, viu gente? Limpinho, cheiroso, do jeitinho que você gosta e do jeitinho que tem que ser, né? Eles têm lá lavagem tradicional, limpeza e higienização de banco a vapor quente. Tem o polimento técnico, tem limpeza e hidratação de banco de couro, polimento de farol. Atendendo de segunda a sábado, das 8 da manhã até as 17 horas. Os meninos trabalham bem, viu gente? Eles deixam o carro aí no capricho, tá? Manda um WhatsApp, se você quiser reservar um horário também lá com eles, conversa lá com o pessoal do Zezinho. 99732-7995, tá? Zezinho, Estética Automotiva, vai deixar o seu carro limpinho e lindão. É no 99732-7995. Então você pode ir lá direto e combinar com eles lá, tá? É Alfredo Guedes, 195, no bairro dos Alemães. É uma travessa da Saldanha Marinho ali, né? A gente lava os nossos carros lá no Zezinho. Um abraço a todos os amigos lá do Zezinho Lava Rápido. A gente lava os nossos carros lá no Zezinho. A gente lava os nossos carros lá no Zezinho.